Vai começar a batalha! Eu me proponho! Começou melhor que eu! Só puxar no sonho! Cê me entendeu? Pode falar que aqui você se assusta! Sonho é um pão de bataque no rio nos pão de açúcar! Cê quer falar de açúcar? Mando na improvisada! Cê é tombu que mata cês bebendo água salgada! Porque você é muito burro! E agora na sua cara eu vou fazer sequência de mundo! E ele travou porque ele é cuzão! Cê não rima no gancho! Porque cê sabe que eu sou capitão! Cê entendeu? E pode ir pra essa em si juro! Eu sou capitão! Cê tem igual o barba azul! Aí parceiro! Porque eu sigo no caminho! Te mato! Aqui eu na igreja! Ainda toca no sininho! E aí de parceira rima até de manhã! E você que tem sonho erótico pensando no Peter Pan! E pode ir pra eu vim de Itapevi! Quer falar de sininho? A minha mina falou que nem com o pau dela! Seu pau só vai subir! Entendeu? Que cê é aflita! Nem com o pau dela! Eu te paguei aqui! Você não era as bicocota! Porque cê tá ligado! Cê é impostura de puta! Falei de Peter Pan! Cê ganha de mim na terra do nunca! É cool! Porque você não tem qualidade na rima! Eu mando aqui com disciplina e minha rima sempre te alucina! E aí faz barulho pros caras na moral! Por ordem de rima! Quem gostou mais da rima do Dejai? Ô vamo botar com o meu tarde mano! Quem gostou mais da rima do Dejai? Uou! Rokage! Uou! Dejai! Uou! Rokage! Uou! Rokage 1 a 0! Terminou o começo! Uou! 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 O cara falou da sua calça! A rima que é lírica! Os versos destroem sua mente! Também de sua forma física! Se é que cê entende o parceiro na improvisação! É visto que toda ação provoca uma reação! E pode falar que eu sigo assimilando! É Peter Pan! Só que sua cima é mais demorada do que o Pan americano! Cê não entendeu que é do banco! Só que eu te espanto! E no futebol cê tá no banco! Cê até falou de Pan americano! A rima não reclama! Vem assim que é o Pan americana! Uou! 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 E pode falar que aqui eu não me complico! Cê falou de americano! E hoje eu te mato em nenhum golpe de Jiu Jitsu! Uou! Só que cê não entende que essa é a FIFA! Cê se complica! Cê se complica! Cê se complica! Mas tem uma panela de inox! Se você quer falar de América! Na sua cara vai ser box! Uou! Se é que cê entende parceiro! Eu me distingo! Eu pego a americana! E você pega o gringo! Uou! 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 Eu não pego o gringo! Aqui cê cai! Só! Que você não faz a rima! Que é demais! E cê falou de América! Eu falei que você cai! É América! Eu não sou! Peguei sua mãe! Mas não sou seu pai! Uou! Beleza! Ai na moral parceiro! Porque cê vai te botifancar e cê vai ficar azul! O ringo te pega e cê fala tem fio! Se é que eu não sou seu parceiro! Cê é louco! Cê tá fudido! Você deve estar louco! Cê tá louco! Cê quer falar que eu pego gringo! Eu não pego não! Eu sou chico! Você é otaro que pega o gringo! Cê é Miami Beach! Uou! Cê é uma puta beat! Cê entendeu que consiste! E eu te espanto nesse beat! E ae! Faz barulho com os caras! Na moral! Por além de rima quem gostou mais das rimas do Hokage? Uou! DJ! Uou! Hokage! Uou! DJ! Hokage 2x0! Próxima fase! Faz barulho com os caras!